É o Thomas! Eu sabia que ele não me deixaria partir sem dizer adeus! Você nos deu um presente pra recordar Canção pra gente se lembrar Penso em você ajudando os amigos sempre Como fez quando ajudou os três Você nos deu um presente pra recordar A gente nunca mais vai esquecer Não vou me esquecer do seu rugido, Roar! A gente vai lembrar disso para sempre A sua bondade é real Um amigo para sempre Rápido pelos trilhos Você e o Thomas perdidos na mina Eu vou me lembrar disso também O maior presente do qual nos lembraremos é você O maior presente do qual nos lembraremos é você O maior presente do qual nos lembraremos é você Pessoal? Eu tava com medo Que o dia não fosse legal Não dá pra festejar Meus amigos comigo Agora eu quero celebrar Vocês vão concordar O melhor jeito de celebrar é Com amigos você, você e eu Ei, ei, falei Agora vamos comemorar Esse é o meu som Vamos cantar E como é bom ter amigos sim Vamos nos mexer dançar assim Nós vamos celebrar Nós vamos celebrar Você é querida A nossa parceria É tua vida Total Ei, ei, falei Agora vamos comemorar Esse é o meu som Vamos cantar E como é bom ter amigos sim Vamos nos mexer dançar assim Pra festejar Que ótimo Que ótimo Eu tento muito, Thomas Foi culpa minha também A gente deveria ter devolvido pra ele Sino, oh sino Espero que você possa me ouvir Sino, oh sino Porque o purse não devolveu pra mim Te emprestar foi bom, eu sei Me arrependi, me chateei Porque o purse não devolveu pra mim Quando é emprestar, tem que devolver Não demore muito, porque senão vai ter Eu sinto falta do meu sino brilhante O que fazer, tem que devolver Mas é emprestar, é coisa certa a fazer Os meus amigos brincam e agitam Eu sei que em mim eles acreditam Se alguém me empresta um brinquedo Devolvo logo e muito cedo Eu juro que devolvo logo Sino, assino, espero que você possa me ouvir Sino, assino, porque o purse não devolveu pra mim Thomas, você tá bem? Eu não sei dizer Eu queria responder Mas não adianta eu insistir Você é o Thomas, não vai desistir Pode apostar, vou em frente Mas sozinho eu não vou conseguir Dois é melhor que um E juntos vamos conseguir Entendo você E temos muito a fazer Eu quero muito ajudar Mas primeiro tem uma roda pra achar Eu sei o que fazer Minha roda é só pegar Vai ser o jeito pra carga entregar Trabalhando em equipe E juntos vamos conseguir Sua roda eu vou trazer Mas o que você vai fazer? Eu tô com você Em ferro e aço A força eu faço Nunca desistir Juntos conseguir Porque a união é que faz nossa força União é que faz a nossa força Jizzle, espera aí Eu não entendo Por que isso é tão importante pra você? Aquela lata é velha e ferrujada à beça Não podemos entrar nessa Não é feita de ouro Preste muita atenção pra não falar groselha Porque amo aquela lata velha Eu sei que é bem esquecido Mas eu acho legal E o meu segredo vou contar E é bom acreditar Ela não vai te abraçar Mas ela vai me esperar A minha lata é te arrasar Pão, 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 pão Ela é bem desgastada Ela é bem sujinha Mas coitada Grudenta E é enferrujada Ela é tudo para mim E eu não vivo sem ela Ela é tudo para mim É isso aí Mas que saudade da minha lata Mas que saudade da minha lata Está chegando As folhas caem vermelhas Vão ficando Onde quer que vá Pessoas cantando E o pão já tá cheirando Iluminando a noite de outono E o vento vem chegando Os dias são assim Até o verão voltar No outono tem coisas pra lá Folhas pra tudo que é canto Esse é o encanto E as folhas caem, 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 caem Ficando Junte as folhas e se jogue Vamos alegrar No outono quanta coisa pra se amar Para amar essa estação Não precisa ter razão Porque as folhas caem, 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 caem Ah, verdade Tem tantas curvas por lá Como vamos manter essa carga frágil segura? Bom, nós vamos ter que juntar as nossas cabeças E pensar em algo novo Eu sei que eu e você Temos um plano B E ou C ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu tive uma ideia Açúcar e farinha é a nossa base Põe bem perto Um pouquinho de açúcar, ovo, leite e manteiga No lugar certo Para não cair ovo na minha cara Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C ou D Somos você e eu A entrega faremos valeu Vocês dois estão sendo uns bobos Todo mundo fica bravo às vezes Você só precisa desabafar Desabafar? Hoje tá um dia da pesada Você tá preso na chuva Obrigando com um amigo Não dá pra ser assim Não pode não Tem um truque pra mostrar agora E mandar a tristeza embora E é bem facinho Pra mudar seu dia inteiro Bota pra fora Você está pra lá destressado Isso não é bom pra gente Pode escolher desabafar Você sabe o que fazer Bota pra fora Não chore e grite Sem Chile que existem Outros jeitos de extravasar Toque o apito ou mande um vapor Dance até deixar tudo pra trás Sacou o que eu disse? Bota pra fora Bota pra fora Bota pra fora Bota pra fora Bota pra fora